E já que estamos falando de maneiras de economizar, vai aí mais uma dica. Um programa nas redes sociais do Ministério da Agricultura mostra toda semana o sobe e desce nos preços de frutas, verduras e hortaliças nas ceasas de todo o país. O programa Carrinho de Compras está disponível nas redes sociais do Ministério da Agricultura. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Carrinho de Compras. Junto com as cotações, os consumidores ficam sabendo também sobre os motivos das variações de preços. No caso do papaya, por exemplo, a redução dos preços a partir deste mês é resultado das chuvas intensas e da boa oferta da fruta nas regiões produtoras. Chuvas que impactaram na cotação do tomate, que ficou mais caro, como é explicado no programa. A redução na oferta do tomate foi provocada principalmente pelas chuvas e temperaturas amenas. Com isso, o produto demora mais para amadurecer. Você, consumidor, tem a oportunidade de acessar esses levantamentos de preço para se orientar na sua melhor compra na hora de abastecer a sua geladeira, a sua dispensa. Eu acho que é sempre válido qualquer tipo de orientação para o consumidor que possa auxiliar ele a economizar dinheiro, porque realmente a coisa está bem difícil, né?